Fala galera, a gente tá aqui pra começar uma experiência nova, tenho certeza que vocês vão gostar. A gente vai interagir um pouquinho mais, a gente tava com o nosso canal no YouTube um pouco parado e agora eu tenho certeza que a gente vai alimentar e vocês vão curtir bastante. Porque essa interação é bacana entre nós, 8794, e vocês estão sempre seguindo a gente. A gente botou umas perguntas lá no Facebook pra vocês mandarem perguntas pra gente, que a gente ia fazer um vídeo pra vocês. A gente selecionou algumas perguntas aqui, a gente não ia conseguir responder todas, então vamos responder as que a gente selecionou aqui. Olha, logo de antemão, vai desculpando aí, porque a gente tá começando, então tá tudo amador. A gente pegou uma câmera aqui, emprestado meu amigo nosso, pegou o tripé emprestado, tamo com o computador aqui, tamo sentadinho aqui na nossa casa, mas vai ficar legal, prepara aí. Ó, Ana Paula Vilas Boas fala assim, sou fã de vocês há 4 anos, qual foi o show mais emocionante que vocês já fizeram? Qual foi pra você? Rapaz, pra mim não foi um show, foi um carnaval. Primeiro carnaval de todos, sem sombra de dúvida, foi o mais emocionante. A gente cresceu no carnaval, a gente viveu o carnaval. Quem é baiano sabe que carnaval tem uma importância gigantesca. O carnaval pra mim é o momento mais emocionante do ano. Olha, eu também considerarei o carnaval, mas como o Pico já escolheu o carnaval, eu acho que o primeiro festival de verão que a gente fez no palco principal foi, assim, espetacular. Eu saí do palco super emocionado, quase chorando, foi bem bacana. E com certeza eu não vou esquecer nunca. Ó, Fabiola Barreto botou aqui, o Rafinha voltou. Rafa, pergunta pro Pipo por que ele não manda nudes. Pipo, por que você não manda nudes? Sai fora, Fabiola, deixa eu ser tarada. Fora, fora, Fabiola, deixa eu ser tarada. Deixa eu ser tarada. Mas esse negócio do nudes tá dando o que falar. Eu tô perguntando. Você vai ter que daqui a pouco começar a mandar nudes, viu, pai? Vamos, vou partir em Magazine. Tamara Ayres Matias. Você tá perguntando se você, Rafa, está soltinho na pista, com um bocado de xix. Essa é aquela pergunta que você faz pra amiga fazer. Fulania quer saber. Bom, Thais Ayres. Tô soltinho na pista, sim, tô solteiro, viu? Tô na pista pra negócio. Qualquer coisa, viu? Tamo aí. Anny Figueiredo tá perguntando se a gente tem prazo pra gravar um DVD oficial. A gente tava marcado, mas acabou adiando, porque meu pai vai gravar o dele agora, a gente vai participar do DVD dele. Então, quando a gente tiver uma nova data, a gente avisa vocês. Provavelmente pro ano que vem, viu? Então, fique ligadinho aí. Início do ano, a gente não sabe se antes ou depois do carnaval. Fique ligado. Se você fosse um peixinho e eu fosse um pescador, você jogava sua rede do amor? Eu joguei, filha. Eu pesco de bomba. Se você não fosse cantor, isso o que seria? Eu não tenho a menor ideia. Desde pequenininho, eu sempre tive vontade de seguir na música. Comecei muito cedo, comecei com 16 anos. Logo no início da banda, eu precisava de autorização do juizado de menores pra ir viajar, fazer show. Então, eu não tenho ideia do que seria. Não tenho ideia mesmo. Eu faço faculdade de publicidade, mas eu acho que eu sempre quis ser música. É, eu também faço faculdade de administração, mas desde pequenininho eu sempre tive essa vontade, esse sonho. Quando a gente é pequenininho, a gente pensa sempre que vai ser um sonho, que isso nunca vai acontecer e tal. Mas quando se realiza, é uma satisfação muito grande e a gente tá muito feliz com o que tá acontecendo com a gente. Tipo, você tem alguma mania? Uau. Essa que eu fiz foi o Bárbara Mayra. Rapaz, eu tenho mania assim, eu tenho mania de ficar pegando na barba. Eu não entendi nada. Não para, bicho. Rapaz, a mania eu ia puxando. Daqui a pouco ele vai ficar com a barra careca de tanto puxar. O pior é que às vezes, olha assim, minha barra tá mais pra um lado, assim. Eu tô com uma ponta assim que eu fico enrolando, é horrível essa manhã, né? Qual foi o mico mais engraçado que vocês já pagaram no palco? É, eu sei. Lari, Lara e Lorena. Pergunta tripla. Rapaz, a gente tava tocando no Carnaval de Salvador no Rundu, foi num camarote aqui no Carnaval de Salvador. E aí eu tô lá na frente empolgadão cantando e tal, não sei o que lá. Quando eu olho pra trás, tá o Pipo e pá, no show assim. Pois bem, eu tinha botado uma tela com as informações do show que a gente tinha a dizer, patrocínio, agradecimento. Um telepromp. E Pipo não tava acostumado com isso em cima do palco. Seguinte, você já tem meio que na cabeça o desenho do palco, o que que tem no palco. E aí tinha essa diabo dessa tela, que eu não lembrava que tinha, porra, de uma tela. E aí tô tocando aqui, fui virar de costas, aí me embolei com a tela, aí eu e a tela viramos um só. E aí, de joelho em cima do palco, todo mundo não risava de me achar. E aí eu tive que chamar a atenção pra isso no meu coração. Falei, você caiu! Nessa hora eu tive que chamar a atenção, né? Falei, fumei, 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 fumei. Se vocês gostaram do nosso vídeo e quiserem saber um pouquinho mais da gente, fica junto aqui, se inscreve no canal, compartilha nas redes sociais, que vem, porra, bastante coisa por aí. A gente vai fazer muito vídeo desse. Vamos embora, porque eu tenho certeza que a gente vai se ver muito por aqui ainda. O canal agora, a partir de agora, tá ativo. Valeu!